Melhores amigas pra sempre? Você matou meu namorado! Sua vadia do inferno! Sua vadia! Sabe pra que servia? Pra botar caixas? Você compra todas suas armas na papelaria? Sua sapatão! Escolhendo a Jennifer! Ela é uma espécie de descoberta! Não há uma espécie de descoberta! Pega a escuta! A espécie de descoberta! A espécie de descoberta! É um tempo de descoberta! Eu vou você! A espécie de descoberta! Meu peito. Não. Seu coração. Jennifer, o que foi, meu bem? Nidhi? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu não sei mais.